Olá meninas! Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como ficou a peça, as peças que nós fizemos juntos, né? Que eu ensinei o passo a passo de cada peça. Tapete da pia, tapete do vaso. Ó, tapete do vaso e o tapete da tampa do vaso. Viu? Ficou muito bom, ó, pegando de longe. Tá vendo? Ficou ótimo no banheiro. Tapete da pia é um tamanho ótimo, muito bom. Gostei desse modelo. Vou fazer... Esse aqui é de comenta, mas eu vou fazer um pro meu banheiro, com certeza, porque ficou muito show. Né? Olha aqui, que show. Ficou muito bonito. Gostei mesmo. E espero que tenha ajudado vocês, né? Fiz... Nós fizemos o passo a passo de cada peça. É a tampa do vaso, tapete do vaso e o tapete da pia. O tapete da pia, até que eu não fiz, assim, o passo a passo... Porque eu não tinha... Eu não tinha feito ainda, aí eu fui fazer pra me aprender. Mas, é igual o aumento, é igual o tapete do vaso. É a mesma coisa. Faz o tapete do vaso e o tapete da pia. É a mesma coisa. Só não vai fazer o encaixe, né? Vai fazer ele direto, ó. E o tamanho, você escolhe. Se você quiser menor, você faz menos carreirinha de... Menos quadrinhos de branco. Ou mais de amarelo, se quiser maior. Aí eu gosto de cada um. Mas eu vou fazer um desse aqui, se Deus quiser. Branco e vermelho pro meu banheiro. Porque ficou muito lindo esse modelo. Esse modelo é... O modelo de jogo banheiro que eu mais gostei. Tá bom? Então, tem o passo a passo. Tem os vídeos de cada peça. Eu coloquei já no YouTube. Tá bom? E eu vou deixar na descrição abaixo do vídeo. Do lado esquerdo, em cima também, no vídeo. A hora que você estiver assistindo. Eu vou deixar o... O link também. Só você clicar. Não vai parar o vídeo. Vai carregar outra página, tá bom? Eu voltei pra gravar esse vídeo. Só pra colocar todas as peças na descrição deste vídeo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Que... Consiga fazer direitinho as suas peças. Tá? Não deixe de dar o seu joinha pra Cris. Pra aumentar... Pra... Pra... Ajudar no canal. Se inscreva. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Porque... Quando a gente se inscreve. Todos os vídeos que aquele canal posta. Vem no e-mail da gente. Avisado quando tem vídeo novos. Tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. E agora nós vamos fazer... Os encostos das cadeiras. Modelo novo. Melhor. Com outras... Outras... Já fiz o passo a passo. Mas agora eu vou fazer com outras flores. Tá bom? Já vou providenciar. Vai começar a fazer o passo a passo. E logo nós voltaremos. Tchau! Tchau!